Um ato de cidadania e solidariedade foi realizado pelos integrantes da Igreja Evangélica Vida Nova durante o Carnaval. Espalhados por vários pontos da cidade, conseguiram arrecadar 9.400 litros de leite que foram doados integralmente à Irmandade da Santa Casa. Pelo preço médio de R$ 2,50, o litro de leite em reais. A doação chega a R$ 23.500, uma ótima doação. A cerimônia de entrega foi realizada com presença dos integrantes da Igreja, da Irmandade da Santa Casa, do Grupo Demolay e do vereador Eduardo Edamitsu, que também é integrante da diretoria do hospital. Reportagem de Glaucio Tolentino. O vereador Eduardo Edamitsu acompanhou na última semana a entrega das doações de leite que foram angariadas durante a campanha Impacto Life, realizada pela Igreja Evangélica Vida Nova. Mais de 9.400 litros de leite foram arrecadados durante os quatro dias de carnaval pelos membros da igreja, que estiveram presentes em vários pontos da cidade. Nós nos sentimos assim tocados pela necessidade da cidade e movidos, impulsionados mesmo pelo amor de Deus em abençoar esta cidade. Tradicionalmente, nesse período de carnaval, nós nos retiramos, mas já há dois anos que nós temos nos sentidos sensibilizados com a necessidade da cidade e sido tocados. Ao invés de nos retirarmos, que é algo muito bom, muito gostoso, que gostamos de fazer, fomos movidos para inovar nesses dois anos e abençoar a cidade de Itupã. Como gostaria de parabenizar, essa ajuda é muito bem-vinda para a Santa Casa, que vai dar para estar suprindo aí os cinco meses, esse total de leite para a nossa Santa Casa, atender a nossa população, principalmente os empresários e a população que realmente, entendendo a necessidade da Santa Casa, colaboraram, chegaram nesses três dias, esse número, recorde de arrecadação de leite para a nossa população, os nossos pacientes. Integrantes da igreja também estiveram orientando jovens que participavam do Tupã Folia na Avenida Tamoios, além de uma ação social que foi realizada no Parque do Atleta durante o período de carnaval. O pessoal esteve ali com corte de cabelo, pintando unhas, várias atividades esportivas, como jiu-jitsu, skate, bats, xadrez, damas, pedalada, Então, várias atividades, a aferição de pressão, toda a comunidade da igreja se moveu e se comoveu, neste período de carnaval, abençoar aos moradores a cidade de Itupã, que é a nossa cidade, que tanto amamos. Gostaria de parabenizar a todos os membros da igreja Vida Nova, com o nome do pastor Devanir, que fez esse excelente trabalho junto com a comunidade, trazendo os esportes, mostrando para a população o teatro, e também a beleza no Parque do Atleta, e em conjunto com isso, essa campanha de doação de leite para a Santa Casa. E também no período noturno do carnaval, as quatro noites, os integrantes da igreja foram estar evangelizando o pessoal que estava saindo do carnaval, na saída do carnaval. Toda a arrecadação foi destinada ao Hospital Santa Casa. Realmente, a Santa Casa usa uma média de 70 litros de leite por dia. Quer dizer, nessa proporção que está aqui, vai dar para mais de um mês. E, honestamente, eu nunca vi tanto leite em doação como foi feito aí. A gente tem que agradecer muito a atitude do pastor e do grupo que participaram, e que vem em boas horas, porque você sabe a dificuldade que hoje passa a saúde, principalmente nós na Santa Casa, que estamos aí agora com essa fusão que foi feita com outro hospital. E o número de pacientes é muito grande de internações. E isso daí vem uma ajuda tremenda. É a primeira vez que a gente vai receber um volume tão grande como esse aqui de leite para a Santa Casa. Bom, com certeza é uma alegria para nós poder vir aqui e presenciar isso, e dar os parabéns a esta igreja, a toda a sua liderança, os seus jovens, seus pastores, que nessa época de carnaval teve essa atitude tão bonita, de poder ir à porta dos mercados, sensibilizar a população e conseguir mais de 9 mil litros de leite para a Santa Casa, essa entidade que presta um serviço tão valoroso, ainda mais nesse momento que enfrenta dificuldades. Então, eu ia dar os parabéns ao vereador Eduardo Edamides, por estar dando o apoio, o suporte, e a todos os membros da igreja por essa bonita colaboração à sociedade do Pães. É isso, parabéns, parabéns a toda a movimentação da igreja Vida Nova, ao pastor que organizou. Nós tivemos um retiro na terça-feira, se não me engano, ou na segunda-feira, nós estamos no retiro deles, e o trabalho maravilhoso que a igreja estava fazendo aqui no Parque do Atleta. Desde manicure, cortando o cabelo, e na data ali me falavam de mais de 8 mil litros de leite. Hoje, fechou mais de 9.400 litros de leite. O quanto é importante. Isso aqui é gostoso, um trabalho voluntário, alguns estavam acampados nos retiros, e a igreja Vida Nova estava fazendo todo esse trabalho voluntário envolvendo os jovens. Integrantes da Ordem Demolay participaram do projeto, ajudando a transportar toda a arrecadação. Não somente isso, mas a igreja e todas as comunidades têm se movimentado na frente dos supermercados para fazer a doação de leite, mas ao mesmo tempo a gente vê como que a comunidade, a cidade toda, está bem unida, unidos por uma única meta, que é ajudar nossas instituições, nossos hospitais, que é muito importante, porque isso mostra como que realmente todos se preocupam com a nossa cidade. Foi um ato de solidariedade. Em pleno carnaval, a preocupação dos integrantes da igreja em correr a cidade e buscar doações. Uma quantidade enorme, talvez seja uma das maiores doações em leite feita no município de Itupã. O valor chegou a quase R$ 25 mil e foi integralmente entregue à Santa Casa. Vai ajudar muito o trabalho do hospital. Parabéns à iniciativa desses integrantes da igreja em conseguir essas doações e repassar a Santa Casa de Itupã.